Carro Vendez, agora aqui na Dona Francisca, porque eu estou na Presença Automóveis, Presença Automóveis, que preparou uma semana com ofertas imbatíveis. Quer trocar de carro? Então vem para a Presença Automóveis, porque aqui não tem carro de leilão, nem sinistrado. Vale a pena você vir para cá. Olha a primeira oferta que tem para você, aqui na Presença Automóveis, este Toyota Aetisus 1.5, este é o modelo XS, ele é completo. O ano é 2014, está com preço abaixo da tabela FIP, de R$ 34,900 por R$ 31,900. R$ 31,900 é 3,00, R$ 3,00 de desconto, é preço abaixo da tabela FIP. Mais uma super oferta, Voigage 1.6, este é um completo. O ano é 2015, de R$ 37,900 por R$ 34,900. R$ 34,900 é também preço abaixo da tabela FIP, preço abaixo da tabela FIP. Então manda mensagem agora, neste momento, para a equipe de vendas da Presença Automóveis. Aproveite e manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, pois na Presença Automóveis não tem carro de leilão, nem sinistrado. Aqui é procedência garantida. Mais uma super oferta, Fox 1.6, este é um trend completo. O ano é 2011, de R$ 29,900 por R$ 27,900 é 2,000 de desconto. Agora, olha só este Honda Fit, é 1.4 modelo LX, ele é um câmbio automático, o ano é 2011. Está muito bonito, só R$ 36,900, apenas R$ 36,900. Agora, para fechar as ofertas da Presença Automóveis, nós preparamos para você, aqui na Dona Francisca, este Peugeot 308, é 1.6, é um Active, ele é completo. 2.013, de R$ 35,900 por R$ 33,900, R$ 33,900. Então, aproveite, vem para a Presença Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas, tem ofertas incríveis, esperando por você.